Oi meus amados, a par de senhor, tudo bem com vocês? Meus amados, eu vou estar aqui mostrando a vocês o que está acontecendo com as paredes daqui da minha casa da cozinha, da lateral da casa e eu vou estar aqui mostrando a vocês o quanto eu estou precisando do apoio de vocês, da ajuda de vocês e antes disso, vamos fazer uma oração, amém? Deus amado, Pai querido, neste momento, Senhor aqui entramos na Tua presença, meu Pai para Te agradecer por tudo para Te agradecer, Senhor, pela noite que passou, que nós conseguimos dormir sei que teve famílias que não conseguiu dormir que perdeu sua noite chorando por ter perda de alguém da sua família mas consola esta família, Senhor meu Deus, toma a vida de cada um, Senhor, que estão nos seus trabalhos aqueles que saíram para resolver alguma coisa na rua Deus amado, seja o advogado, seja meu Pai Senhor, com essas vidas, toma, Senhor, a nossa família em Tuas mãos, Senhor toma o nosso trabalho aqui, Senhor, da plataforma que o Senhor nos ajude ajude os Seus filhos, Senhor estamos aqui no objetivo, meu Pai Tu sabes, meu Pai meu Deus, aquele que leva a preciosa semente que é a Tua Palavra que o Senhor cada dia mais incentive cada dia mais, usa os Teus filhos, Senhor para que essa humanidade, para que essas vidas possam sentir o Teu toque, Senhor abençoe as nossas vidas em nome de Jesus, amém então, meus amados, eu vou estar aqui mostrando a vocês, tá bom? então, gente, aqui é o quarto da minha filha, tá? vou estar aqui mostrando a vocês como é que está a parede, né? o rachão tá lá do início aí vem por aqui olha só, como é que tá o rachão olha só até lá em cima ó vocês podem ver olha só tá vendo? tá até em cima aqui, gente, é a parede da sala tá vendo ali no cantinho como é que tá o rachão tá? é porque a estante tá aqui mas vai até na ponta da parede aqui, gente é a parede do meu banheiro tá? vou estar aqui está mostrando aqui a vocês olha como é que está, gente essa parede aqui, ó ela tá se rachando nessa parte todinha ó lá vocês podem ver, ó como é que tá é porque, gente essa parede aqui é antiga é desde o tempo da minha avó tem mais de 30 anos essa parede então, quando minha mãe fez essa casa pra gente ela já fez vou estar aqui mostrando a vocês da onde foi que ela fez aí não quiseram destruir essa parede para fazer outra só que essa parede é antiga e ela tá se desfazendo lá por fora vou estar aqui mostrando a vocês porque eu tô mostrando a vocês, gente porque eu preciso de ajuda né? para conseguir ajeitar minha casa porque no momento as condições tá difícil eu não estou trabalhando meu esposo faz uns biquinhos não é de carteira assinada né? e tá difícil eu sei que tá difícil pra todo mundo gente mas eu estou precisando mesmo olha só como é que tá essa parede aqui entendeu? então gente quando minha mãe fez essa casa ela fez dessa parede pra lá né? dessa parede pra lá pra lá e dessa parede pra cozinha ela deixou essa parede aqui que está nessa situação aqui ó ó o rachão que tá aqui deixa eu acender aqui pra vocês verem olha só o rachão que tá olha só vocês tem que ver como tá por fora olha gente ela tá se rachando todinha essa parte aqui essas marcas assim é marcando que ela está se rachando entendeu? aí o que que eu quero fazer gente eu quero pegar é fazer o quarto do meu filho desse armário pra cá o quarto do meu filho e aqui eu quero fechar fazer uma janela e fazer essa destruir essa parede fazer outra parede mais pra trás tirar essa janela né esse banheiro eu quero tirar daqui né pra botar pra lá né eu quero fechar esse banheiro ou esse banheiro vai ser usado pra outra coisa pra guardar materiais essas coisas assim né é e essa parede da cozinha eu quero tirar ela tá vou te mostrar aqui a vocês né as paredes gente tá tudo assim ó ó ela tá se desgastando todinha todinha mesmo tá se rachando toda olha gente a gente tem que ajeitar aqui também entendeu ajeitar todinho direitinho então gente ó essa parede aqui é a parede de fora tá e olha só esse rachão é o rachão que está na parede do quarto da minha filha olha só a situação como é que tá aqui ó tá se rachando todinha e olha só gente como é que tá se abrindo aqui ó tá vendo olha a situação olha gente a situação que tá essa parede aqui também da frente da casa até lá em cima da parte de dentro do meu quarto dá pra ver também que está desse jeito se abrir na parede eu preciso do apoio de vocês gente pra ajeitar minha casinha quem não quer ajeitar sua casa né gente quem não quer reformar sua casa então gente a situação que tá né vocês viram que a gente pintou só que a chuva né porque a tinta também não foi tinta boa aí eu quero depois tirar esse portão aqui olha só a situação gente olha só a situação borrachão como é que tá se acabou na parede todinha olha só olha só a situação dessa parede ela tá se desfazendo gente eu tô com medo de dar uma chuva uma chuva tão forte e acabar com a nossa parede olha só nos ajuda aí gente nos ajuda meu esposo tinha ajeitado essa parede aqui mas não adianta gente ela tá se abrindo de novo olha só como é que tá lá em cima o rachão nos ajuda gente nos ajuda eu tenho família eu não tô aqui pedindo pra vocês tem pena de mim não mas a situação como é que tá aqui a situação da parede do banheiro tá se abrindo gente essa parte aqui também tá se abrindo todinha e a gente não tá com aquelas condições eu não tô com trabalho né e aqui pra gente vender alguma coisa é muito difícil porque eu não tenho transporte pra tá saindo vendendo as coisas sei que tem pessoas que andam a pé mas da rua onde eu moro pra cidade é longe sabe é longe gente não é perto aí tem aqui também o rachão que tá aqui eu eu agradeço a Deus por todos vocês que graças a Deus estão construindo as suas casinhas tá gente que Deus continue abençoando a vida de vocês mas se vocês puderem também nos ajudar para que a gente possamos comprar materiais eu agradeço a vocês eu agradeço nos ajude aí gente porque essa casa eu agradeço a Deus porque foi minha mãe que deu essa casa pra gente mas só que quando ela deu já existia essa parede aqui já existia essa parede já existia esse banheiro né então eles não não teve aquela condição suficiente pra poder desfazer dessas paredes ruins e fazer uma nova parede né mas mesmo assim a gente já tem o que quase oito anos morando nessa casa né porque essa casa quando ela foi construída né aqui era uma garagem né era uma garagem aí que que minha mãe fez desfez a garagem e fez ali a garagem né pra guardar as coisas né que vai na frente lá pra frente eles tiver um carrinho eles já tiveram um carrinho chevette gente só que eles venderam aí no momento não tá com condição de comprar outro carro então a garagem era dessa parede né era pequena garagem então eles só fizeram emendar né só fizeram só emendar mas as paredes antigas eles deixaram aí não adianta né gente fazer uma casa com parede com parede já velhas e essa casa gente ela não tem vigas ela não tem colunas então vocês sabem que casa sem coluna não o vento chuva a coisa se destrói né mas eu peço a vocês a colaboração de vocês para nos ajudar peço de coração a vocês amém em nome de jesus nos ajuda nos ajude que precisamos muito gente precisamos muito muito mesmo do apoio de vocês pelo menos para assistir para as receitas subir tá nos ajude em nome do senhor jesus abraça essa causa abençoe aqueles que precisam ajude às vezes tem pessoas que falam para que você postar essas coisas para que as pessoas ficarem sabendo da sua vida gente eu não estou mentindo não eu não estou mentindo para que esconder se a gente realmente está precisando de ajuda né às vezes tem pessoas que são orgulhosas não querem falar não querem falar para não ter ajuda das pessoas mas só que a bíblia fala que nós temos que ajudar uns aos outros né então se você está vendo que tem pessoas precisando ajude ajude tá então eu posso contar com vocês com o apoio de vocês então gente a situação gente a situação a parede se abri todinha a gente pintou vocês viram né que eu postei para vocês que a gente tinha pintado mas a chuva quando Deus se desgastou todinha a situação como é que está tá vendo eu sei que tem casas piores do que essa sei que tem família precisando mais do que eu mas quando a gente ajuda né Deus abençoa então gente esse vídeo é o vídeo de hoje tá então gente como é que está a situação a parede se abrindo aqui tá tendo um rachão todinho ó tá vendo um vasculhante olha a situação como é que está parede toda se abrindo gente então eu conto com o apoio de vocês aí tá bom Deus abençoe o vídeo de cada um tchau 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 tchau